Isso não representa a direita. Por incrível que pareça, esse último que foi lá, o Hélio Tomacedo, foi muito esclarecedor do que era o bolsonarismo e a quem ele servia. O Bolsonaro era o artista de dar alimentação de esperança a ele. Eu tenho uma dúvida, uma curiosidade. O que foi aquela estratégia da oposição, verbalizada pelo seu conterrâneo, o senador Cleitinho, essa figura indescritível, que esculhambou? Você é um covarde. A palavra que você tem pra... Senador, senador, eu vou interromper, Vossa Excelência, logo no início. Covarde, chamada covarde, você vai me interromper? É, não, isso é uma agressão. Não, eu falei muito, presidente, você não vai me interromper. Eu já fiz, presidente. Eu tenho que escutar esse cara. Esse cara é um charlatão. Esse cara usou de um segmento que fala que é de direita, que é cristão, pra se beneficiar em benefício próprio. E eu não vou passar pano pra esse cara, não. Esse cara tá pedindo pix. Tá aqui, né, rindo da cara dos outros ainda. Esse cara tá perdendo tempo. Se eu fosse homem de verdade mesmo, eu tava respondendo. Se eu tivesse sede de justiça, se eu fosse inocente, Ele tá me respondendo aqui? Se eu fosse macho de verdade, isso não representa a direita. Nunca representou a direita. Como os vários não representam a direita. Como ele. Como outras pessoas. Como aquela tal de Ana Priscila aí. Bando de charlatão. Quem é de direita faz direito, viu, rapaz? Quem é de direita e fala que é cristão é cristão. Amar o próximo a si mesmo. E não quer tacar bomba em lugar, não. Você usou a direita, charlatão. Como os outros usaram aqui. E a gente vai pra cima de pessoas como você. Eu acho que eles ficaram completamente perdidos. Eles não podiam dar solidariedade a um terrorista. E ao mesmo tempo, estavam morrendo de medo do terrorista abrir a boca. Porque sabem muita coisa deles. Você vê que os dois filhos de Bolsonaro não falaram lá. A Damaris falou tirando o corpo fora. Porque realmente é muito sujo uma pessoa colocar bomba. Como é que defende isso? E outros, como o Cleitinho, que são mais novatos, querem livrar apenas o próprio ombro. Então, para o eleitorado dele, ele xingou ele bastante. O Cleitinho nos ajudou muito. Porque se o Hélito Macedo já estava se sentindo isolado, isso foi um incentivo muito grande é que ele fizesse delação premiada. Por isso, como ele ficou muito isolado lá, ele disse ao presidente que, após a gente passar aquele vídeo, que ele fica chorando, dizendo que foi abandonado, após o vídeo, a senadora Elisiane perguntou a ele se não seria melhor ele abrir, então, o processo de delação premiada. E ele topou através do advogado. E ele, então, já está em processo de delação premiada. Vai iniciar essa decisão conosco, mas já está em processo. Então, tem dois delatores de lideração premiada, dois colaboradores perigosíssimos para o Bolsonaro. O Mauro Ciclo sabia da vida dele toda. E esse que era, vamos dizer assim, o guru da comunicação bolsonarista, que tinha acesso àqueles que planejaram botar arma, fazer violência e aos financiadores. Ele vai ajudar muito nessa questão de financiadores. Eu acho que o ferro vai se fechando o cerco em torno dos bolsonaristas na CPMI. Foi um tirão no pé, viu, Luiz Costa? Não, foi um tiro enorme, sem dúvida.